Olá, boa noite. O Redação TVE está no ar. E o Rio Grande do Sul vai ampliar a testagem para a Covid-19. O anúncio foi feito esta tarde e a medida promete maior controle sobre os números da doença. A repórter Fernanda Bastos acompanhou todo esse anúncio e conta para a gente agora como é que vai funcionar o programa. Fernanda, boa noite. Boa noite, Dalvo. Boa noite a todos. O Estado então vinha aplicando mil testes diários do tipo RT-PCR, que é o exame que consegue identificar o vírus e confirmar se é Covid-19. Com o Testar-RS, que tem suporte do Ministério da Saúde, a ideia é chegar a mais de 7 mil testes diários. Ao todo, devem ser aplicados 500 mil testes no Estado, priorizando a população idosa e os trabalhadores da saúde. Também terão prioridade os 30 maiores municípios gaúchos a fim de conter a contaminação, já que essas cidades representam 44% da população e dois terços dos casos que tiveram mortes estão nessas localidades. Em transmissão ao vivo, nessa tarde, o governador Eduardo Leite explicou que essa testagem será realizada em etapas. A primeira etapa vai ser aplicada em dois grupos prioritários, que vão estar focalizados nesse momento, que são as instituições de longa permanência de idosos e os estabelecimentos de saúde e também para o suspeito gripal nos 30 maiores municípios do nosso Estado, com mais de 40 mil habitantes, e onde está a maior incidência de casos confirmados por Covid-19. Na segunda etapa, logo ali em agosto, bem em breve, que vai alcançar todo o Estado, mais dois grupos. Os casos sintomáticos e os casos suspeitos por serem contatantes próximos do caso confirmado de Covid-19. E vamos usar também o aplicativo Dados do Bem, que é um aplicativo que está sendo disponibilizado ao Estado, pelo programa Todos pela Saúde, que ajuda a acelerar o rastreamento, a busca ativa daqueles contatantes, ou seja, os que entraram em contato com pessoas confirmadas pelo coronavírus. A intenção é justamente conseguir diagnosticar mais rápido e buscar as pessoas contatantes deste confirmado rapidamente para testá-las e, uma vez confirmado o diagnóstico, isolá-las rapidamente. O governador frisou que o programa Testar RS deve ajudar a diminuir a transmissão comunitária, identificar a real incidência de casos no território gaúcho, traçar um perfil dos contaminados e reduzir a curva epidêmica, ou seja, o aumento de casos que leva à morte ou à super ocupação no sistema de saúde público. Eduardo Leite também anunciou que 5 milhões e meio de reais do orçamento vão financiar o atendimento de saúde de populações vulneráveis. O valor será dividido para povos indígenas de 67 municípios, 138 comunidades quilombolas, pessoas em situação de rua, a paz e ações no sistema prisional. Esses foram, então, os anúncios de hoje, Dava. Obrigada, Fernanda. Boa noite. E ainda nesta edição do Redação TVE, você vai ver que Porto Alegre também anunciou a ampliação na testagem de Covid-19. Todos os detalhes sobre quem tem direito a esse exame de graça pelo SUS e também como proceder, a gente mostra conta daqui a pouquinho. Agora vamos atualizar os números do coronavírus aqui no Estado. O Rio Grande do Sul contabiliza, no momento, 53.841 casos de Covid-19, mais de 1.800 notificados nas últimas 24 horas. Já as mortes subiram para 1.456, foram 59 apenas de ontem para hoje. 46.040 pessoas se recuperaram e 7.345 estão em acompanhamento após testarem positivo para o coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de UTI em geral está em 76%. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde. E o Hospital da Brigada Militar, aqui da capital, ganhou novos leitos de UTI voltados para o tratamento de pacientes com diagnóstico de Covid-19. A instituição atende policiais militares e também beneficiários do IP Saúde. Uma antiga lavanderia deu lugar a 10 novos leitos no Hospital da Brigada Militar, localizado na Zona Sul de Porto Alegre. Entre eles, um é de isolamento. O espaço conta com camas hospitalares, respiradores e equipamentos de atendimento intensivo. Um investimento de 3 milhões e meio de reais é resultado de uma parceria entre o setor público e o privado. O projeto arquitetônico foi feito pelo Comando Militar do Sul. Como a gente comentou agora há pouco, a capital gaúcha também anunciou a ampliação na testagem para o coronavírus. Capacidade de testagem a partir desta quinta-feira na rede de atendimento do SUS aqui em Porto Alegre vai dar um salto. O SUS poderá fazer 1.600 testes diários pelo padrão RT-PCR, que é aquele que detecta a presença do vírus nos primeiros sete dias do aparecimento dos sintomas. A ampliação foi possível graças a um convênio entre a Prefeitura e a URDS. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o médico infectologista e secretário adjunto da Saúde, Natan Katz, que conversa com a gente ao vivo. Natan, boa noite. Conta para a gente quem vai ter prioridade para a realização desses testes. Boa noite, Dalva. Boa noite aos telespectadores da TVE. Na verdade, essa é a nossa oitava fase de ampliação das testagens para o coronavírus. Então, a gente começou lá no início com os casos importados, depois a gente passou para os profissionais de saúde, depois, desculpa, para os pacientes graves, depois para os profissionais de saúde, depois a gente foi para os profissionais de segurança, a gente foi depois testar os idosos nas ILPIs e em maio agora a gente começou a testar toda a população com sintomas. O que muda agora nessa nossa estratégia de testagem é que a gente deixa de só testar aquelas pessoas que têm sintomas do coronavírus e começou a testar também as pessoas que não têm sintomas, mas tiveram contato com alguém com coronavírus. Então, na semana passada, a gente começou a testar os contatos domiciliares para as pessoas que vivem com alguém com um caso confirmado e, no dia de hoje, a gente está lançando a testagem para todos os contatos do trabalho. Então, todas aquelas pessoas que trabalham com alguém que teve um caso confirmado com coronavírus. Isso é importante para quebrar a cadeia de transmissão, porque muita gente, às vezes, mesmo assintomática, continuava transmitindo o coronavírus. A ideia é exatamente essa, é a gente conseguir identificar tanto aquele paciente que está ainda sem sintomas, quanto aquele que não vai ter sintomas, que pode transmitir o coronavírus sem apresentar nenhum sintoma. Essa estratégia da testagem maciça é uma estratégia que já foi feita em alguns lugares do mundo e aqui em Porto Alegre a gente está conseguindo replicar algumas das melhores evidências em relação a isso. Então, a gente, nos últimos 60 dias, a gente aumentou a curva de testagem exponencialmente. Então, há 15 dias atrás, a gente tinha testado 16 mil pessoas em Porto Alegre. Hoje, a gente já testou mais de 35 mil pessoas em Porto Alegre. E a ideia é continuar crescendo. Por isso, essa ampliação da testagem. Por isso que a gente está também começando a testar os contatantes. E isso significa, como tu falaste no início, ampliar a capacidade de processamento. Então, a gente consegue hoje testar 1.600 pessoas por dia e também ampliar a questão dos pontos de coleta. A gente tem hoje 21 pontos de coleta. Como é que as pessoas vão poder fazer, então, essa coleta? Quem estiver interessado, o que precisa apresentar de comprovação para dizer que mora, trabalha com alguém que teve o diagnóstico de coronavírus e onde faz o exame? A questão é super simples. A pessoa tem que levar o CPF, o número do CPF e a data de início de sintomas da pessoa que teve esse caso confirmado do coronavírus. Ela vai numa unidade de saúde, um posto de saúde. Qualquer posto de saúde de Porto Alegre pode fazer essa notificação. E no que faz a notificação, já encaminha para fazer o exame. É muito importante saber a data de início dos sintomas do caso INSE, como a gente diz, esse caso confirmado, porque a partir dela é que a gente vai determinar qual é o tipo de exame que vai ser realizado. Para a maior parte das pessoas vai ser o PCR, que consegue pegar durante a transmissão, durante a contaminação. Para algumas pessoas, se o contato foi há muito tempo ou a pessoa parou de ter sintomas há muito tempo, daí a gente vai indicar o teste sorológico, que daí é feito quando a gente já tem os anticorpos, quando a gente não está mais transmitindo. Mas todo mundo vai poder, que teve um caso confirmado, vai poder ser testado. É importante também, Dalva, esclarecer assim, o contato não é qualquer contato. Não é o que a gente chama do contato de trabalho, aqueles nossos colegas de trabalho frequentes. São aqueles que convivem no mesmo ambiente de trabalho, na mesma sala, no mesmo local de trabalho, por várias horas. Aquele contato que a gente diz que é o episódico, fez uma reunião, ou ficou com a pessoa alguns minutos e tal, esse não é o contato que indica testagem. Tá certo, Natan. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Redação TVE, e que a gente consiga cada vez testar mais e impedir o contágio de novas pessoas pelo coronavírus. Boa noite. Boa noite, Dalva. Muito obrigado. Agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar com o Marco Santuário, que é um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado. Festival que esse ano vai ser online e acontecer em setembro. A gente conta tudo logo mais. Já voltamos. E o Campeonato Gaúcho está de volta. Retomou os jogos na noite passada, com destaque, claro, para o clássico Grenal. Essa partida histórica aconteceu lá em Caxias do Sul, que está com bandeira vermelha no plano de distanciamento controlado do governo gaúcho por causa da pandemia. A primeira vista é um jogo normal, mas os jogadores de Grêmio e Inter fizeram uma partida que vai entrar para a história. Um Grenal sem público e fora de casa. Além dos atletas, entrou no estádio centenário apenas quem estava trabalhando. Para dar a sensação de que havia torcidas, o Internacional, que tinha o mando de campo, inovou com a instalação de telões com imagens e gritos dos torcedores. No Grenal da pandemia, quem se deu bem foi o Grêmio, que teve mais domínio de jogo e venceu a partida por 1 a 0 com gol de Jean-Pierre. Com o resultado, o Tricolor encaminhou a classificação para a semifinal do retorno do gauchão. Outros quatro jogos completam essa rodada de volta do gauchão. O clássico brapel foi adiado e ainda não tem data definida. E a Prefeitura de Caxias do Sul, que permitiu a realização de dois jogos nessa rodada, agora deve vetar as próximas partidas por causa da pandemia. Nós vamos mudar de assunto, falar da previsão do tempo, porque o veranico de julho, gente, está com os dias contados mesmo, chegando ao fim. Nessa sexta-feira tem mudança prevista no tempo? Você confere na nossa previsão. Entre o final da manhã e o início da tarde, uma frente fria entra no estado pela metade sul e fronteira oeste. Esse sistema avança e durante a noite e madrugada de sábado vai provocar chuva em todo o território gaúcho. Junto com a instabilidade, vem a queda nas temperaturas, com algumas áreas mais ao sul, marcando abaixo de 10 graus já durante o período da manhã. Porto Alegre e região metropolitana terão sol e aumento de nebulosidade. A temperatura fica entre 14 e 27 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima será de 9 e a máxima chega aos 21. E no norte, em Frederico Westphalen, os termômetros variam dos 14 aos 26 graus. E agora a gente vai rodar uma matéria que ficamos devendo ontem. É de um evento que vai acontecer na sexta-feira, às 8 horas da noite, a 30ª edição do Projeta-me. É uma atividade do fim do semestre do curso de moda lá da Fevale. O desfile vai, dessa vez, deixar o teatro da universidade, por conta da pandemia, e vai ser realizado totalmente online. As roupas como agentes de mudança. Há 15 anos formando turmas de moda, a Fevale tem o maior desfile acadêmico fashion do Brasil. Desta vez, todo mundo pode acompanhar virtualmente os looks criados por 23 novos estilistas formandos. Os alunos filmaram em casa o seu processo de mostrar o seu trabalho. E esse trabalho, então, ele vai ao ar, que é agora sexta-feira, nesta semana. E não só pensando o projeto, o desfile que tem essa proposta de apresentar os trabalhos dos alunos do curso de moda para a comunidade, para as empresas, em geral, também da nossa região, foi muito desafiador pensar o quanto o semestre como um todo, para eles, se mostrou um exercício de superação. Um olhar para o outro e a passarela se abre para a inclusão das diferenças. Ao longo de alguns anos, já, o curso de moda vem voltando o seu olhar para diversidades, diversidades culturais, para todo esse processo de inclusão que existe na moda. Então, eu destacaria aqui o trabalho da Katia Hanauer. Ela desenvolve uma coleção para deficientes visuais, em que ela faz uma pesquisa de campo, buscando identificar nestas mulheres, quais são as suas dificuldades no momento de adquirir um vestuário. Um outro trabalho muito bacana que eu aponto aqui é o da Katia Kaiser, também trabalhando essa questão da inclusão social. Ela desenvolve uma pesquisa com meninos com paralisia cerebral. E esta pesquisa culmina, então, numa coleção de vestuário adaptada ergonomicamente. Também traz aquilo que a gente já está aí vendo há algum tempo, que são questões relacionadas a um vestuário que... A mesma roupa que veste uma mulher jovem, veste uma mulher mais velha. É uma questão muito mais de tu olhar a roupa e se encontrar com ela. E, nesse sentido, eu destaco o trabalho da Manuela Guerra. Ela faz uma coleção super fashion. Ela busca inspiração lá nos anos 20, nos anos 80, pensando essa questão da emancipação. Que a gente tem essa característica do curso de moda, dos trabalhos bastante práticos. e a gente precisar fazer essa assistência remota e os alunos também buscarem em si um processo de autonomia. Na verdade, se trata muito disso. Todo mundo se reinventando aí para poder dar continuidade aos seus projetos. E tem também a arte como terapia em busca da saúde mental. Isso mesmo, a Companhia Municipal de Dança de Caxias está desenvolvendo um trabalho que é inspirado nos reflexos psicológicos da pandemia. Os bailarinos fizeram a gravação de uma videodança. Olha só. Eles seguem ensaiando e criando novas performances pelos meios virtuais. Uma nova obra dos bailarinos da Companhia Municipal de Dança de Caxias destaca a importância da saúde mental e conta até com o apoio de profissionais da psicologia. Divididos em quatro grupos, eles produzem uma nova abordagem coreográfica. A ideia inicial para esse ano o cargo-chefe que eu tinha em mente para o nosso trabalho era trazer coisas sobre a saúde mental. Antes da pandemia, a ideia era trazer a saúde mental. A pauta ia ser saúde mental. Então, a gente já tinha tudo esquematizado, tudo planejado, tudo já na minha cabeça montado. E, de repente, a gente se viu numa situação que ia ser muito difícil. É muito pouco tempo para criar um trabalho tão profundo que exige tanta ciência por trás e muito delicado, né? É uma coisa muito delicada de trabalhar. Então, eu tive que fazer uma adaptação. Os reflexos que a gente escolheu, que a gente está trabalhando, então, é a ansiedade e o pânico, a tristeza e a depressão, o amor e a saudade e a empatia e a solidariedade. A entidade também iniciou o projeto virtual Companhia com Vida, A cada 15 dias, às sextas, às 8 da noite, um bailarino dá uma aula virtual para a comunidade no Instagram, para oportunizar que a população possa aprender técnicas de dança e conhecer o trabalho desenvolvido. Trazer a população para dentro da companhia, né? Então, a gente queria criar esse vínculo maior, né? Trazer... Porque a gente está prestando serviço para a comunidade, né? Trabalhando com a dança e a gente gostaria de fazer isso. Quando começou a história da pandemia, muitos dos nossos projetos caíram por terra, assim, a gente, gente, como é que a gente vai fazer agora? Bom, aquela ansiedade toda que eu acho que todo mundo passou, né? E como a gente tem um grupo de bailarinos bem diversificado, assim, a gente consegue abordar vários estilos. Eu vou com mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Legal. E o Festival de Cinema de Gramado é outro evento que vai ser realizado de forma virtual por causa da pandemia. A 48ª edição desse que é o maior festival de cinema do Brasil está prevista para acontecer entre os dias 18 e 26 de setembro. E quem nos traz mais detalhes agora numa entrevista ao vivo é um dos curadores do festival, o Marco Santuário. Santuário, a mostra competitiva dessa vez vai passar na TV, é isso mesmo? Boa noite. Oi, Dal, um prazer falar contigo e com os telespectadores. Sem dúvida, é um momento histórico, né? Como é histórico esse momento em geral que a gente está vivendo. Pela primeira vez, o Festival de Cinema de Gramado sai da tela do Palácio dos Festivais e entra na tela da TV e nas múltiplas telas que existem hoje, né? Quer dizer, é uma espécie de democratização mais que forçada, né? Por essa questão tecnológica que possibilita que as produções audiovisuais hoje cheguem até as pessoas nas mais diferentes telas. E é isso que vai acontecer no festival para que ele mantenha essa mística que ele tem real de que é o maior festival do país e é o mais antigo sem nunca ter deixado de acontecer. E ele, de novo, esse ano, não vai deixar de acontecer. Ele vai acontecer. Transmissão, então, da mostra competitiva pelo Canal Brasil. E o restante da programação, como é que vocês estão se virando aí para adaptar e conseguir levar mais conteúdo também para quem tem interesse pela Sétima Arte? É, a gente está desde março nessas conversas, nessas tratativas, né? E vai acontecer o que você disse, né? As noites do festival vão ser exibidas ao vivo pelo Canal Brasil e depois os filmes em competição permanecem durante 24 horas no streaming do canal para os assinantes. Agora a gente está naquele momento, assim, de terminada a escolha dos filmes, que é o que a gente acabou agora há pouco, né? A curadoria. Nos reunimos virtualmente também em vários encontros, né? Buenos Aires, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro e São Paulo, para a gente definir os filmes. Então, os filmes da competição dos longas estrangeiros e brasileiros que vão compor essa mostra diária estão selecionados e os produtores estão sendo tratados agora, Adalva, porque é novo para todo mundo, né? Para nós que fazemos o festival e para quem produz também o audiovisual. Pela primeira vez o festival vai para a televisão e isso muda muito, né? E como é que está a qualidade dos filmes que estão se inscrevendo esse ano? Olha, a gente está muito feliz, Adalva, e a minha dica é não percam os filmes, porque nós temos muitos filmes feitos com uma qualidade estética, narrativa, com criatividade e que, de alguma maneira, refletem o que tem sido feito nesses últimos anos no Brasil e no exterior, né? Desde 2012 a gente vem trazendo para Gramado, com o nosso novo olhar curatorial, a produção de filmes que vêm inéditos para o Festival do Cinema de Gramado e que mostram o que está sendo produzido de melhor e depois ganha outros festivais pelo mundo também. Então, tem filmes, ficção, tem documentário, tem animação, tem produções que vão deixar o espectador muito impactado, entendendo que a produção audiovisual brasileira e dos países aqui da América Latina, ela está num crescente de qualidade que só nos orgulha e mostra como a gente está trabalhando bem o universo do audiovisual no sentido de produções para ganhar as telas e hoje a gente sabe que o consumo desse audiovisual está cada vez maior. Está certo. Muito obrigada, Santuário, pela sua entrevista. Desejo sucesso na organização do Festival de Cinema. Lembrando que vamos ter dois curadores novos, ao seu lado Pedro Bial e também a atriz e cantora argentina Soledad Vigamil e a TVE vai participar um pouquinho do festival com a coletiva de abertura que já está marcada para o dia 11, ainda sem horário definido, mas a gente traz todas as informações em breve. Boa noite, Santuário. Até a próxima. Boa noite. Um abraço. E você já tem um show programado para a noite de hoje? Pois se você tem interesse em música, o cantor, instrumentista e compositor Luciano Melo é o convidado do projeto Conversando, apresentado pelo músico Marcelo Corsetti. Daqui a pouquinho, às oito da noite, no Instagram do Corsetti. E a gente encerra o Redação TVE de hoje com uma composição do Luciano, Dias no Fim. Voltamos amanhã. Fique em casa, se puder, e curta aí uma boa música. Até amanhã. Se eu esquecer Se for azul Pouca memória Pro que soltou Pro que soltou Se eu for um risco Um medo a mais O fim da história O que acabou Tanto tudo e nada mais Quem vai restar? Me dá uma história Pra eu recordar Uma vitória O que ganhou Manda de fora